Aleluia, vamos orar ao Senhor Um fundo de uma cela fria, estava eu e ação então A alegria tinha indo embora, eu esperava a hora da alegria e noção O branco molhando o meu rosto e eu refém dos meus pecados Eu me vi no meio sem saída, hoje durante a vida eu fiz tudo errado Eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim Você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir E ele disse, vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer em seu lugar Eu era um criminoso e ele era sem pecado Eu estava sendo solto e ele sendo condenado Eu era a malícia e ele era a verdade Eu era a mentira e ele era a verdade Eu estava em plena guerra, ele trouxe-me a paz Ele era Jesus Cristo e eu era a paz Glória a Deus Ele era a verdade Ele era a gente Bailey Lornaそうそう, creia-me a paz Tem oportunidade de Meine Você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir E ele disse, vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer em seu lugar Eu era o cripto e doce e ele era sem pecado Eu estava sendo solto e ele sendo condenado Eu era a malícia e ele era sem maldade Eu era a mentira e ele era a verdade Eu estava em plena guerra e ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo e eu era a paz Ele era Jesus Cristo e eu era a paz Amém? Glória a Deus Que este louvor possa abençoar o seu coração e o da sua família Em nome de Jesus, fiquem a paz